É Ritmos Fizz, tudo nosso Tu tá vendo minha amiga, cara de santinha né Tu nem imagina, do que ela é capaz Experimenta encher o copo dela Coloca ela perto de um paredão Ela já deu primeiro o gole, espera Tá bebendo de gote-gote, espera Virou de visto aí Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eita porra, agora que ela tá com o popo no chão Tá com o popo, tá com o popozão Tá com o popo, tá com o popo no chão Tá com o popo, tá com o popozão Tá com o popo, tá com o popo no chão Tá com o popo, tá com o popozão Tá com o popo, tá com o popo no chão Essa cara de santinha, tu nem imagina Tu tá vendo minha amiga? Cara de santinha, né? Tu nem imagina Do que ela é capaz Experimenta encher o copo dela Coloca ela perto de um paredão Ela já deu o primeiro gole, espera Tá bebendo de gote-gote, espera Virou de vez, foi Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eita porra Agora aquela tá com o popô no chão Taca o popô, tá com o popôzão Taca, toca, 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 toca Taca o popô no chão Taca, toca, toca, toca Taca o popô no chão Taka, 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 taka O que tu porra no chão?